Hoje a Lorena vai escolher a lancheira que ela vai usar e a mochila que ela vai levar na escola, né? Então a gente tá vendo aqui as lancheiras, ó. Qual que você quer, Loreninha? Essa. Deixa eu ver. Ela tá indecisa, bichinha. Ela tá muito indecisa. Essa. Deixa eu ver qual que é essa. Essa eu acho que é a mais boa. Mostra pra gente. Deixa eu ver qual que é. Custa 11 dólares. Vamos abrir, ó. Vamos ver o que cabe aqui dentro pra ela levar o lanche, hein? Olha, Nuno. Tá decidido? Tá decidido. Ó. Vai ter um monte igual, né? É, vai ser tudo igual. Porque o Walmart não tem muita opção. Lá eles têm a carrafinha de todos eles que ficam lá na escolinha. E aí eles de manhã eles enchem. E eu tenho que colocar o nominho dela. De comidinha! Tem a da Hello Kitty, tem a das princesas e tem a das cachorrinhas. Eu quero a das cachorrinhas. Porque eu quero tudo de porta-trona. Ela quer tudo de porta-trona. Ei, Lorelininha. Pronto. O que que é hoje, Lorena? É o dia de eu ir na escola. O dia da Lorelininha ir na escola. O primeiro dia que você vai na escola, meu amor? Sim. Você tá feliz? Sim. Quantos anos a Lorelininha tem? Três. Tá animada pra ir pra escola? Sim. O que que você acha que vai ter lá? Um brinquedo. E o que que você vai fazer de legal lá? Vou brincar. Com quem? Eu não sei o nome. Você não sabe o nome ainda, mas você vai conhecer. De quem que é essa lancheira? Paw Patrol. Mostra o desenho. Olha, do Paw Patrol. E o que que você vai comer de lanchinho hoje? Eu vou comer morango. O que mais? Vou tomar água. O que mais? Vou comer pão. Brindinha. Vamos então? Tá preparada? Então vamos. Você tá feliz? Sim. Brunequinha. Vamos começar do começo. Hoje, quando você chegou lá na escola, o que que você fez? Brinquei. Mas quando você tava com o sapato da rua, aí o que você fez? Tirei o sapato, coloquei o insetio. Insetio. Aí ela foi brincar. Aí era a hora do lanchinho, né? E aí o que que você fez na hora do lanche? Por que derrubou a aguinha da lua? Ah, você derrubou a aguinha, né? Derrubou a garrafinha no chão. Aí você fez uma carinha de choro, né? De quem ia chorar. Mas aí a professora falou o quê? It's okay. It's okay. Aí quem que pegou sua garrafinha? Uma amiga. Ele te deu? Sim. E o que que aconteceu com a tampinha da garrafa? Quebrou. E aí o que a mamãe fez? Arrumou. É? E aí como é que foi a hora do lanchinho? Que tem que levantar a mão? O que que tem que falar na hora do lanchinho? Tem que esperar, né? Por que que não pode começar a comer? Por quê? Porque todos os amigos tem que começar a comer juntos. Aí você levanta a mão e fala o quê? Antes de começar a comer. E. E. T. E. E aí? Comer. E qual que foi o seu snack hoje? Foi tomar aguinha. O que mais? Comer morango. O que mais? Pãozinho. Aí depois que você comeu, onde que você colocou o lixinho que a professora falou pra você colocar? Eu joguei. Isso. Aí depois de você foi no banheiro? Como é que é o banheiro lá da escola? Lô. Lô, como é que é o banheiro da escola? Conta pra mamãe. É saboroso. Ela tá disfarçando, né, Lorena? Você tá disfarçando, né, Lorena? Como é que o banheiro é saboroso? Acho que ela queria falar sabonete. A Lorena não fala inglês ainda, né? Não fala inglês, mas ela tá prestando atenção no que as outras crianças fazem. Ela só levantou a mão. Ela levantou, mas você já tá aí, você entende o que a professora fala? Eu entendi que a professora levantou a mão e eu levantei. Tá vendo? Então ela vai seguindo, né, o que as outras crianças vão fazendo. A professora faz bastante mímica pra mostrar as coisas pra ela. O que que é mímica? Ela mostra com o braço, assim, a ponta, né? Oh, go to the washroom. Let's go to the bathroom. Aí você vai no bathroom. Mica bathroom. No banheiro, né? Put your outside shoes. Outside shoes. O que é out? Outside. Outside. O que que é shoe? Sapato. E o que que é inside? Inside é dentro. O inside shoe é o sapato pra ficar dentro de casa. E o outside shoe? Na rua. Ae, isso mesmo. Outside é do lado de fora. Por enquanto ela não fala nada de inglês ainda, ela entende algumas coisas, mas ela tá bem quietinha na escola por enquanto, né, amor? Você não tá conversando com seus amigos ainda, né? Não. Mas vai conversar, né? Eu sei que eu tô conversando com a mamãe. Mas você sabe que a mamãe não vai mais na escola com você, né? Por quê? Porque a mamãe só foi nesses primeiros dias, agora você vai sozinha. A mamãe só vai levar? Só vou levar. E aí você vai ficar junto com as outras crianças, tudo bem? Quem que é a Miss Rebeca? A Miss Rebeca é a sua professora. Tem a Miss Aileen. E a Miss Aileen? É a outra professora. Qual é? Aquela outra. A outra? Uhum. A que tá com a roupa amarela. Aquela que tava com o violão cor-de-rosa. Ela tava cantando a música dos Minions. Banana. A música do Beetlejuice virou a música dos Minions. Antes de ser Beetlejuice, ela já existia. Eu vou falar uma coisa. É. Olha aqui o inside shoe dela. Olha o inside shoe da Loreminha. Esse sapatinho é pra ficar dentro da sala. O olhinho dela. As anteninhas. Olha isso que é um palitinho assim do que eu não sei. O que mais, Loreminha? Eu vou pra escola. Linguinha. Bonitinha. Acabamos de pegar a Loreminha da escola. E ela tava toda felizinha. Na mesa com as outras criancinhas. O que você tava fazendo naquela hora que eu cheguei? Arte. Ah, tava fazendo arte. Tinha várias artes lá, né? Eu tava reparando. E eu passei cola e coloquei. Olha só. O desenho. Desenho. Quando você chegou lá, qual foi a primeira atividade que você fez no dia? Não. Você não lembra? Não disfarcei. Ah, se disfarcei. Uma pergunta aí, Eric. Você tava perguntando umas coisas e a Loreminha explicou. O que você fez depois da água fake? A professora chamou pra ir no banheiro. E depois comeu. E depois... Dançaram. E depois se dançaram. Dançou na outra música. Eu saí pra pegar a folhinha. Como é que foi? Pra onde você saiu? Pra rua mesmo? Sim. Pra pegar a folhinha. E aí? Aí você voltou com a folhinha pra escola, né? Como é que foi? Sim. Aí a gente brincaram com a folhinha e pôs dentro de um potinho a folhinha e misturaram a folhinha e pôs uma água e misturaram de novo. Aí a gente esquentou um pouquinho a folhinha pra gente mexer um pouquinho na folhinha quente. Olha que interessante. Muito interessante. Foi de verdade isso ou não? De verdade mesmo? Sim. Olha. O que mais? E depois da folhinha? O que mais você fez? Eu segurei a folhinha e fiz... Ai, que quente! Aí a gente fez... Ai, que quente! Vi um vídeo de um carinha andando na rua, pegando a folhinha e fazendo isso também igual a gente. Ah, então isso foi a inspiração, né? Entendi. Você teve uma hora de dormir, não teve? Sim. Porque todas as crianças ficavam... Você dormiu? Você dormiu? Ou você ficou acordada? E a professora pôs uma musiquinha. Lorena, você dormiu ou você ficou acordada? Dormi. Dormiu? Hum. A professora pôs uma musiquinha, deu um soninho, né? E dormiu. E aí deu um soninho e dormiu. E como é que foi a comidinha na hora de comer? Hum. Eu comi um berpó com os coadinhos. A professora falou que você ficou com fome. Que tem que mandar mais comida pra você. É verdade? Você ficou com fome? Sim. Então a próxima vez tem que mandar mais comida. A quantidade ainda tem que acertar. A Lorena, ela ainda não fala uma palavra de inglês. Só fala em português com ela. Ela ainda tá meio perdidinha, mas eu acho que ela vai se virar bem. Inclusive ela nem queria ir embora, né, Erick? Não ir pra casa. Fica só brincando com as crianças. Fica muito tempo. E fica... Não o papai levar eu na casa. Não, Erick, nem a mamãe. Você queria só ficar na escola brincando com as crianças. Olha só, tá vendo? Gostou mesmo. Lorena, você só fala em inglês. Quanto Five Little Monkeys estão pegando dentro? Five Little Monkeys jump on the bed One fell out and bumped his head Mama caught the doctor and doctor said No more monkey jump on the bed Uma coisa interessante. Quando a mãe da Lorena foi levá-la na escola, ela tava toda preocupada, né? Que, ah, como é que vai ser? O Erick que achou engraçado. O que que ela falou pra mamãe, Erick? Quando foi levá-la pra escola? Vai pro trabalho, mamãe. Muito bom. Significa que ela gostou muito da escola, essa menininha. E a hora do xixi, como é que funciona? Eu fiz xixi e a gente lavou a mão e foi na rua no mall comprar uma roupinha pra a gente experimentar roupinha. Entendi. A história da Lorena tem algumas partes fictícias também, né, Erick? Tudo bem. Tem partes fictícias. Mas eu acho que ela gostou. Eu acho que no final da história ela gostou bastante. Os professores falaram que ela tava gostando. E eu acho que esse é um novo passo aqui pra Lorena, que agora ela vai começar pra escola. Que a Lorena é menina grande, não é mais nenê. Espero que vocês tenham gostado dessa experiência. Deu sorinha. Deu sorinha. A Lorena quis compartilhar essa experiência aqui. Fica registrado. Quando ela estiver grande, ela vai assistir esse vídeo do primeiro dia de aula dela, de toda a carreira escolar da Lorena. Não, não quando eu estiver grande. Quando eu tiver 4 anos. Ah, ela vai assistir esse vídeo quando eu tiver 4 anos. Quando eu tiver 4 anos, você ainda vai estar no percurso. E é isso então. Espero que vocês tenham gostado dessa experiência compartilhada aqui com essa criançadinha amorzinha. Gostaram do vídeo? Dá um joinha pra gente. Adicione os favoritos. Comentem. Divulguem. Se inscrevam no nosso canal. E beijo no Kindergarten. Beijo no Kindergarten.